O Piquenique da Diversidade foi realizado no Parque Ecológico da Zona Sul, ao lado do aeroporto. O evento serviu para a confraternização, para a arrecadação de alimentos e também para o debate de temas importantes. O objetivo do Piquenique, é um primeiro ponto, é trazer essa manifestação cultural LGBTQIA+, em um espaço público. A gente tem notado que houve alguns retrocessos em nosso município e a gente sentiu essa necessidade de começar a trabalhar com formas de manifestação, de inclusão e ocupar espaços para que os nós, os LGBTQIA+, possam ocupar e manifestar e falar sobre isso. Conhecer a demanda, conhecer o nosso público, conhecer a nossa finalidade. Eu faço parte do coletivo LGBTQIA+, e também da Comissão da Diversidade Sexual do AB. Então, nós temos notado que existem algumas demandas reprimidas em nossa cidade e a única forma que a gente achou viável era justamente estar a campo e começar, de fato, a incluir e procurar as pessoas para que elas possam falar a respeito desse assunto de uma forma livre, tranquila e num ambiente que elas se sintam confortáveis. Durante o evento, um dos participantes falou da dificuldade que existe no Brasil para fazer o registro de filho adotivo. Hoje em dia a gente encontra um grande problema, que é meu filho, meus filhos são adotivos, e eu fui agora fazer a documentação deles. Eles sempre me perguntam, né, quem são as progenitoras, o nome da progenitora, da mãe e o filho de um casal homoafetivo, não existe mãe. Existem dois pais, ou um pai, no caso, quando é um pai solteiro. Então, assim, ainda encontramos essa barreira, que é ter que sempre estar explicando algo que já está mais do que claro numa sociedade, né. Um filho de um gay, de um casal gay, ou de um pai solteiro gay, ou seja qual for, ele não vai ter uma mãe. Ou, no caso, um casal de meninas não vai ter um pai. Então, isso aí está bem claro na sociedade, que ainda não é falado, que ainda tem esses problemas. A gente pegou, realmente, esse movimento um pouco mais enfraquecido, e, realmente, o nosso objetivo agora é esquentar de novo. Então, por isso que a gente vai fazer cada vez mais esses encontros. A gente está planejando o fórum LGBTQIAP+, também, para o final de julho, dia 28, lá na Urca. Então, vai ser um outro espaço de fortalecimento do movimento. E a intenção é essa, é esquentar de novo, né, a gente ter, novamente, espaço de fala. Como eu falei, ser visto pela cidade e que as pessoas ajam com naturalidade, né, sem se espantar com a comunidade LGBTQIAP+. Então, vamos lá, 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 Obrigado.